Bom dia a todos, vamos ao nosso devocional de hoje em Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, 10, então enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, nós devemos sempre nos esforçar para fazermos o bem em todos os momentos de nossas vidas, em todos os lugares que nós estivermos, em todos os sentidos de nossa vida, que nós possamos sempre lembrar de fazer o bem a todos, que nossas ações sejam sempre fazer o bem a todos, que nossas ações sejam mostrar o Deus que nós servimos, o Deus que nós temos como nosso Salvador, mostrar um Deus amoroso, um Deus bondoso para com todos, nós também temos que verificar em nossas ações, em nossos pensamentos, o que nós estamos fazendo, se nós estamos fazendo o bem ou mal, pergunte a si mesmo, se você verdadeiramente está fazendo o bem, que Deus possa nos ajudar a sempre lembrar de fazer o bem a todas as pessoas, sabemos que quando nós fazemos o bem, nós estamos fazendo o bem para nós mesmos, estamos sempre fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que nós possamos sempre fazer o bem a todos, lemos aqui também que nós temos que fazer o bem principalmente aos irmãos em Cristo Jesus, aos domésticos da fé, que nós possamos sempre ajudar os nossos irmãos em oração, ajudar os nossos irmãos com as ofertas, ajudar os nossos irmãos com alguma cesta, algo que eles estejam precisando, que nós possamos dar a ajuda para eles necessária, conforme Deus nos vai nos abençoando, vamos sempre fazer o bem a todos, amém? E sabemos que no tempo certo, nós ceifaremos as bênçãos de Deus em nossas vidas, porque nós cumprimos o que Deus nos mandou, que fazer o bem a todos, e principalmente aos domésticos da fé, principalmente aos nossos irmãos em Cristo Jesus, que nós possamos sempre fazer o bem a todos, tenha um ótimo dia, na presença de Deus, amém?